Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê um like para nos fortalecer e compartilhe esse vídeo para nos ajudar na evangelização. E a nossa reflexão de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 1 ao 17. Mais vale um pobre que caminha na integridade, que um insensato com lábios mentirosos. Sem a ciência, nem mesmo o zelo é bom. Quem precipita seus passos, desvia-se. A loucura de um homem o leva a um mau caminho. É contra o Senhor que seu coração se irrita. A riqueza aumenta o número de amigos. O pobre é abandonado pelo seu único companheiro. O falso testemunho não fica sem castigo. O que profere mentira não escapará. O homem generoso possui muitos lisonjeiros. Todos se tornam amigos de quem dá. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais seus amigos não hão de se afastar dele, está em busca de palavras, mas não terá nada. Quem adquire bom senso ama sua alma. O que observa a prudência encontra a felicidade. O falso testemunho não fica impune. O que profere mentira, perecerá. Não convém ao insensato viver entre delícias. Muito menos ainda a um escravo dominar os chefes. Um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Cólera de rei, rugido de leão. Favor de rei. Orvalho sobre a Eva. Um filho insensato é a desgraça de seu pai. A mulher intrigante é uma goteira inesgotável. Casas e bens são a herança dos pais, mas uma mulher sensata é um dom do Senhor. A preguiça cai num torpo. A alma, indolente, terá fome. O que observa o preceito guarda sua vida. Quem descuida de seu proceder morrerá. Quem se apieda do pobre empresta ao Senhor. Que lhe restituirá o benefício. Abre oacre de seu pai. Uniovidade e escolha. Podem ter. Ou seja, você tem bebê. Que lhe restituirá o bem-estar.